Mato Grosso Desgarrado pelo mundo errante Mas meu coração ficou na fronteira Recordo o saudoso, a lua banhando Nas águas serenas do Rio Paraguai Aquele água-fé, mansinho rodando Como despedindo, descendo as águas pra longe, pai Fiquei sabendo que dividiram a minha terra Mas as belezas de Mato Grosso sempre será Ninguém dividiu o ideal de um povo forte Que tem na mente o grande poder de multiplicar Recordo as manhãs na beira do porto Quando o sol surgia, colorindo as águas Hoje aqui distante, vivo no conforto Mas meu coração é cheio de mágoas Prezendo o refém, aquele vapor Que todos os dias, nunca é sancorava E a voz do trazia, o meu grande amor A Paraguainha, menina, vida que eu tanto amava Fiquei sabendo que dividiram a minha terra Mas as belezas de Mato Grosso sempre será Ninguém dividiu o ideal de um povo forte Que tem na mente o grande poder de multiplicar A Paraguainha, menina, vida que eu tanto amava 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 A Paraguainha, menina, vida que eu tanto amava